Oi, oi, gente. Bom dia. Tudo jóia? A gente vai começar hoje a resolução comentada da primeira fase. Espero que vocês tenham gostado da primeira etapa. E, bom, antes da gente começar, meu nome é Léo. Eu vou estar aqui auxiliando o pessoal que vai estar comentando as questões, o Vital e o Eric. Oi, eu sou Léo. E esse daqui é o Eric. Bom, é isso. Se vocês já quiserem ir apresentando, a gente vai começar nas questões em ordem cronológica mesmo. Beleza, bora lá. Já, vamos começar já? Então, bora. Tudo certinho, tela cheia e tal. Perfeito. Beleza. Bom, vamos lá para as correções agora. Primeira questão. Ela era mais uma questão introdutória, simplesinha, explicando que a biologia sintética é uma ciência complexa que explora várias características dos seres vivos a fim de criar resolução para diversos problemas da humanidade. No entanto, antes da gente começar, como eu falei, é mais para ir aquecendo a nossa jornada nessa ciência, a gente precisa entender melhor conceitos básicos da biologia. O primeiro dele é o da célula. A imagem abaixo mostra várias células encontradas na natureza, como, por exemplo, bactérias, de verduras, várias células presentes em animais, como os seres humanos, e presentes também em plantas. Daí é para analisar as alternativas e assinalar o correto. Vamos analisar junto, cada uma por uma. Teve uma alta chance de acerto, 91%, é isso que quer dizer, esse número que eu coloquei do lado, e a letra é a alternativa correta. A célula é uma unidade básica estrutural da vida, ou seja, todos os organismos vivos são formados por célula. Sim, essa é, inclusive, uma das definições que muitas vezes são usadas para definir organismos vivos, eles são feitos de célula. A definição da vida é um pouco complexa de ser discutida, mas esse é um dos jeitos que algumas pessoas definem. Alguns organismos chamados de unicelulares possuem uma única célula, outros chamados de multicelulares possuem mais de uma. Também é verdadeira, as bactérias e as leveduras, como aquele exemplo do slide passado, possuem só uma, e as plantas e os seres humanos possuem várias. As células de organismos diferentes podem possuir estruturas diferentes. Sim, elas são bem diferentes, tipo, mesmo o formato delas, a morfologia, é bem diferente uma da outra. As células de um mesmo organismo multicelular podem ter estruturas e funções diferentes, como é o caso dos animais e das plantas. Também é verdade, por exemplo, nosso neurônio é diferente de uma célula muscular, ou de, sei lá, uma célula do intestino, cada tecido possui uma variedade enorme de células. Os seres humanos possuem uma única célula, falsa, né, a gente tem várias. As plantas possuem várias células, mas todas com a mesma função. De novo, é falsa, porque elas possuem funções diferentes. Por exemplo, meu Deus, desculpa gente, me distraí, tem uma janela aqui na frente e tem um cachorro no telhado. Tudo bem. Meu Deus, depois eu tenho que avisar o vizinho. As plantas possuem diversas células diferentes, como os seres humanos também, algumas da folha, algumas da raiz e tal, elas têm funções e características diferentes. Leveduras e bactérias não possuem células, elas possuem células sim, elas são, na verdade, uma única célula. Bora para a questão 2. Dentro dessas células, que a gente estava discutindo agora há pouco, né, um fenômeno fundamental para a vida, que é bem estudado pela biologia sintética, é a fermentação. Veja a animação embaixo, não consegui colocar o gif aqui no slide, me desculpa, que explica sucessivamente esse processo. E assinalha a opção que descreva corretamente o que é o metabolismo. Bom, aqui é o açúcar sendo metabolizado, né, pelas leveduras, elas estão meio que comendo esse açúcar e produzindo gás carbônico, álcool, água e outros subprodutos, né, mas esses são os principais no processo de fermentação. Levedura, inclusive, é o funguinho que a gente coloca para fermentar coisa como pão e cerveja. Era para assinalar a definição mais correta de metabolismo, né. O metabolismo, ele é um conjunto de todas as reações químicas realizadas por um organismo. Elas servem para mantê-lo vivo, mas também podem ser exploradas em processos biotecnológicos, como a produção de pões e bebidas alcoólicas, aí que eu tinha falado, pelos fungos do tipo de laverdura. Então, essa é a ideia de metabolismo, são as reações químicas que ocorrem dentro de um organismo, como se ele fosse um pequeno tubinho de ensaio, sabe. Vamos agora desmistificar um pouco as outras que estão erradas, né, o metabolismo compreende apenas a reação, as reações químicas que não poderiam ser aproveitadas em processos biotecnológicos. Falso. Ele compreende todas as reações, inclusive essas que a gente pode usar no nosso dia a dia na biotecnologia. Assim, o processo de pães e bebidas alcoólicas não é caracterizado como um organismo de uma química. O metabolismo é caracterizado apenas pela capacidade das enzimas das leveduras de catalisar as reações que utilizam água, gás carbônico, como reagentes, para transformação em produtos mais complexos, como os açúcares. Não necessariamente. Aí é um metabolismo que a gente chama de anabolismo, que é produzir algum produto gastando energia, né. O catabolismo é quando você vai degradando esse produto, gerando mais energia, que é o caso que as leveduras fazem com açúcar, gerando gás carbônico, que é uma molécula mais simples. O metabolismo compreende a transformação dos açúcares em gás carbônico e água, em um tipo de reação que não há intermediário de um organismo vivo. que não há intermédio de um organismo vivo, desculpa. Como, por exemplo, a atuação de leveduras. Não, na verdade, o metabolismo requer também um organismo vivo para funcionar, né, normalmente. E o metabolismo é a reação química que transforma leveduras em açúcares, também está errado. Isso daí também a gente teve uma porcentagem alta de acerto, 87%, e a leite acerta era A. Agora eu vou passar para o Eric. Eu vou passar para o Eric. Oi, gente. Eu sou o Eric, conforme dito antes, eu faço farmácia na USP, e eu vou ajudar também em algumas questões que a gente fez para vocês. A terceira questão, ela começa assim. As células são capazes de realizar várias reações químicas em seu interior, no entanto, a maioria delas não aconteceria de forma espontânea. Aí, pede para assistir o vídeo abaixo do canal USP e completar o texto a seguir. Vocês poderiam transmitir o vídeo para a gente, Vital, lá? Claro, claro. Vital, Vital, você está com o link do vídeo? Sim, eu estou pegando o link do vídeo, dois segundos, calma. Perfeito. Calma que a internet está meio sofridinha hoje, galera. Vou ter que compartilhar a tela de novo, né? Bom, posso soltar? Pode. Está certinho aqui? A enzima é uma molécula, principalmente formada por proteína, que possui a capacidade de catalisar uma reação química. O tratador químico nada mais é do que um... acelera um processo. Então, imagina que a gente tem um composto A, um composto B, e ele vai se transformar num composto... um produto C. Então, isso pode levar anos para ocorrer. Só que se você tem catalisador, isso pode ocorrer em segundos. Existem várias doenças associadas às enzimas. Então, você pode ter problemas que estão associados com uma má formação, com mutações na enzima, com a produção em excesso delas e também com a ausência delas. Isso está diretamente relacionado com a função da enzima na célula. A lactase é uma enzima que ela converte, ela degrada a lactose, que é o açúcar do leite, em galactose e glicose. Então, ela decompõe a lactose. Então, você tem bastante pessoas que têm intolerância à lactose. Ou seja, ela não produz essa enzima. E como a indústria está revertendo esse problema, ela está colocando essa enzima nos compostos que possuem leite. Então, quando vem um produto no supermercado escrito sem lactose, definitivamente ele foi tratado com essa enzima e decompôs o açúcar do leite em componentes que a gente então é capaz de absorver, sem causar nenhum problema. Então, por que vale estudar essas enzimas? A gente entender como elas funcionam, que seria a ciência básica, é o que dá o alicerce para a gente ter ideias para fazer uma ciência aplicada para a sociedade. Os antibióticos são formados por várias enzimas. E a gente tem uma aplicabilidade enorme dos antibióticos na área farmacêutica e para a sociedade em vários... desde na área de agricultura, a pecuária e pessoas. Como que as bactérias conseguem ser resistentes aos antibióticos? Muitas vezes ela produz uma enzima que decompõe o antibiótico ou tem vários processos de resistência à farmacêutica. Então, você usa enzima, a bactéria está usando enzima para decompor o antibiótico e a gente pode usar novas enzimas para produzir novos antibióticos e modificar um pouquinho o antibiótico que nós temos, isso é bastante feito. Você pega a via de produção de um antibiótico, você modifica um pouco a enzima para que ela faça um antibiótico um pouquinho diferente. E aí a bactéria já não consegue decompor esse antibiótico. O processo no qual as enzimas, as bactérias, transferem essa informação de resistência antibiótico para outras bactérias, envolve enzimas. Então, se você conseguisse bloquear a transferência, já ia ajudar. Se você conseguisse que a taxa de adaptação ao meio com antibiótico diminuísse, é uma outra estratégia. Se nada for feito hoje, é previsto que a gente vai viver uma era que não vão ser mais antibióticos que funcionem. É assustador. Por causa das enzimas. Uma boa parte é por causa das enzimas. Muito show. Você poderia precisar de uma nova tela para a questão? Sim, sim. O Vital está fazendo. Ok, ok. Tá. O objetivo da questão era que você entendesse um pouco mais o que seriam as enzimas. Mas, como vocês podem ver, a prova, ela tende muito a fazer com que vocês aprendam durante a mesma. Então, o vídeo, ele foi basicamente muito didático e muito conciso no que ele queria dizer sobre enzimas. E a questão pediu para vocês completarem algumas lacunas que a professora acaba falando no meio da sua fala. Então, vamos lá. As enzimas, elas são catalisadores fundamentais para o metabolismo, né? Catalisadores biológicos, no caso. E, opa. Para o metabolismo dos órgãos vivos. E elas aceleram as reações químicas. Como vocês devem saber, os catalisadores, de maneira geral, eles realmente aceleram as reações químicas. Sendo que as enzimas o fazem dentro do corpo e dentro de diversos processos metabólicos dentro de células. Então, elas aceleram as reações químicas dentro e fora das células. Como, por exemplo, a reação que decompõe o açúcar, a lactose e a glicose. E a função das enzimas depende da sua forma estrutural. A professora também falou isso na sua apresentação. E também falou que quando a gente acaba mudando seu formato decorrente de alguma mutação, a gente pode acabar levando alguma doença ou perder também a forma da enzima. O que acaba inutilizando. Então, eu tenho aí falando, né? Ou seja, mudanças em seu formato decorrente de mutações podem levar a doenças. Isso acontece, pois elas podem deixar de catalisar alguma reação crucial, já que ela acaba perdendo a forma e, consequentemente, sua função, para a manutenção da saúde do ser vivo. No entanto, essa mudança também pode ser benéfica. Algumas mutações de enzimas bacterianas podem levar a uma resistência ao antibiótico, né? Porque quando você acaba fazendo a mutação e considerando que o antibiótico acaba se ligando a alguma enzima e, sei lá, agindo nela para inativar, por exemplo, quando você muta, você acaba perdendo algum contato com o antibiótico. E isso acaba levando a uma resistência porque a bactéria passa a parar de responder ao antibiótico. Então, isso acaba sendo bom para a bactéria, no caso. E, como eu havia falado, né? Podem relevar a resistência aos antibióticos, já que esse medicamento, muitas vezes, tem como alvo essas próprias enzimas. E quando elas mudam de formatos, os antibióticos não conseguem mais atingi-las. Como ela foi uma questão muito direta e muito relacionada ao que a professora falou, teve muita, muita alta taxa de acerto, ou de 16%, que foi a letra A, no caso. Pode passar para a próxima, no hospital. Então, a gente acabou falando do metabolismo, falando um pouco de alimentação. E agora vamos para a próxima questão que envolve engenharia metabólica. Então, seguindo o anunciado, visto um pouco sobre o metabolismo, vamos entender como ele pode ser utilizado na biotecnologia. A engenharia metabólica é uma área da biotecnologia que visa aumentar a produção de certas substâncias por seres vivos, através de edições genéticas e de processos de regulação desses organismos. Essa área pode ser interessante por facilitar a síntese de medicamentos, biocombustíveis e até mesmo plásticos biodegradáveis, tornando-a importante futuramente por poder minimizar os impactos ambientais a substituir as matrizes de produção vigentes. E para facilitar o entendimento da produção desses compostos, são utilizados mapas de vias metabólicas, como o da via glicolítica. Pode passar. Como vocês podem ver, então, temos o mapa da via glicolítica, que acontece no copilão muito importante para a obtenção de energia. E, segundo o anunciado também, as setas indicam reações químicas que são catalisadas por enzimas, que são os nomes em cinza claro, enquanto as moléculas são os compostos gerados em cada reação. Quando uma das setas possui dois sentidos, significa que a reação é reversível, ou seja, o produto também pode se transformar em reagente e o reagente tornar seu produto. As setas curvas, que estão entre as setas de reação, indicam compostos essenciais, denominados copatóres, que também participam da reação, porém não fazem parte da via central indicada. E é... pode passar? Então, a adenosina trifosfato, ou ATP, é uma molécula orgânica que está relacionada ao armazenamento de energia, sendo que é um fator importante para diversas reações enzimáticas. Então, a questão ela pediu para considerar a via que a gente mostra para vocês, e ela perguntava qual que era o saldo de ATP, ou seja, o número de ATP produzido, menos o número de ATP consumido, que é uma única molécula de glicose, para que a única molécula de glicose seja metabolizada até o piruvato. Então, como vocês podem ver, lá em cima a via começa com a entrada de uma molécula de glicose, e primeiramente exige uma molécula de ATP para a formação de glicose 6-fosfato. Então, na conta, há o consumo de uma molécula de ATP, por enquanto. Aí, descendo mais um pouco na reação, na conversão de frutose 6-fosfato para frutose 1-6-bifosfato, tem o consumo de uma nova molécula de ATP, ou seja, até agora temos duas moléculas de ATP consumidas. Bom, continuando então a via, naquela parte que fala 1,3-bifosfolilicerato, para a conversão até 3-fosfolilicerato, há o consumo de duas moléculas de ATP, ou seja, há a produção de duas moléculas de ATP. Então, se a gente havia consumido duas moléculas de ATP no começo, agora a gente acaba produzindo duas moléculas de ATP, ou seja, o nosso saldo até agora é zero. Mas ainda não acabou, e na última reação da via, temos a formação da fosfo-enalpiruvato em piruvato, com a produção de duas moléculas de ATP. Como o nosso saldo anterior era zero, com a formação de duas moléculas de ATP, o saldo vira dois, ou seja, é a letra B. Nesse caso, a taxa de acerto podia ser 64%. E eu passo agora para o Vital para comentar a quinta questão. Opa, bora lá, rapaziada. Bom, a quinta questão vai falar um pouco aqui do IGEM, eu queria falar só o que é, que eu tirei o glossário aqui desses slides, mas vocês lembram daquela competição internacional de biologia sintética que acontece com vários times de universidades e alguns de ensino médio também. A competição IGEM tem como um dos objetivos a criação e a disponibilização de biobricks para universalizar as ferramentas de biologia sintética. Biobricks são partes que podem ser utilizadas para a montagem de circuitos genéticos, regulados ou não, para a expressão de proteínas. A ideia de utilização de blocos é interessante, pois permite que qualquer um possa construir um sistema de biobricks com as sequências depositadas, e também de forma simples. Apenas com reações de digestão e ligação. Assim, o IGEM disponibiliza em seu servidor online um registro enorme de biobricks feitos com contribuição de vários usuários ao longo do tempo. Para a construção de um novo biobrick e para ser testado em um organismo, basicamente algumas regras devem ser seguidas para que ela seja inserida em um vasmídio. O padrão de IGEM, o vasmídio são fragmentos circulares de DNA que a gente insere nos outros organismos para eles expressarem o que a gente quer. Bom, o primeiro... O primeiro... Primeira regra é a ausência de sequência de reconhecimento de enzimas de digestão. Enzimas de digestão são enzimas que conseguem quebrar o DNA em uma parte desejada. Daí esse fragmento... Assim, imagina, a gente tem aqui uma fita de DNA, a gente jogou uma enzima de digestão, ela quebrou nessa parte. Daí quando está aberto, você consegue inserir qualquer coisa no meio, entre essas duas, sabe? Então não pode ter a sequência das enzimas ECO-RI, XBAL, SPEI e PSTi. Adição do prefixo da sequência, caso após a última letra do prefixo seja um start codon, tem que ser essa daqui, adição do... adição do prefixo da sequência, né? Caso não seja um start codon, a sequência deve ser essa. O que é o prefixo? Prefixo, que nem na língua portuguesa, é o que vem antes da palavra. Ou seja, antes da sequência que você quer, você tem que colocar essa sequência que está aí escrita. Caso a última letra do prefixo seja um start codon, você tem que colocar essa daqui. E caso não seja, você tem que colocar essa daqui. Start codon são os locais onde a proteína, onde a célula vai começar a ler o DNA para fazer a proteína. Ele é basicamente uma letra maiúscula, é o início da síntese de proteína. E no final tem que ter a adição do sufixo, que como na língua portuguesa também, é o que vem depois da palavra, tem que ter esse daqui. Esse T, A, C, T, A, tal. Daí, uma sequência aleatória para ser validada em um plasmídio como Biobrick deveria ser construída da mesma maneira que o exemplo abaixo. Ou seja, o prefixo, a sequência do interesse e o sufixo. Em 2021, um time do Brasil resolveu estudar a expressão de um gene repórter. Gene repórter são genes que codificam proteínas que são de fácil visualização. Ou elas têm um brilho característico, ou uma cor, ou elas fazem alguma reação que libera alguma cor. Normalmente está muito ligado com cor, sabe? Porque é algo fácil de ver. E o gene repórter é uma luciferina de fungos bioluminescentes brasileiros. A NG Luz de Neonatopanus garden. É o nome do fungo brasileiro. E assim eles construíram, eles conseguiram alcançar uma medalha. Para isso, eles utilizaram a sequência dos CDSs. CDSs são as sequências que codificam a luciferase, né? Depositada no National Center of Biotechnology Information, NCBI. Que é uma plataforma em que vocês podem encontrar um monte de proteínas interessantes e quase tudo que tem está lá. dessa parte de proteínas. E otimizaram para não apresentar a sequência de reconhecimento de digestão para as enzimas já descritas. Ou seja, eles removeram todos aqueles sítios de enzimas. Então, isso é um negócio que você já não deveria se preocupar mais na hora de responder a questão. A regra 1 já está cumprida. com todas as informações, qual foi o desenho da sequência da sequência que os competidores enviaram para ser um biobrick? Bom, vamos começar pelo mais fácil, certo? A gente tem que checar, então, o sufixo que tem que ser a sequência voltando aqui atrás. tem que ser t-a-c-t-a-g-t, tá? E o resto. Daí a gente pode ver que aqui a gente está essa daqui está certa, essa daqui está certa, essa daqui está errada, essa daqui está errada e essa daqui também está errada no sufixo. Então, a gente vai ficar entre as duas primeiras. A dúvida agora vai ficar no no prefixo, certo? Aqui a gente pode ver que o prefixo tem o início semelhante, né? Mas esse cadê a diferença? Esse daqui é aquele que termina com t-a-g e esse daqui é o que termina com g-a-g. Voltando aqui de novo para ver, o que termina com g-a-g é um que a sequência não tem o start code e o que termina com t-a-g é a sequência que tem o start code. Como é uma proteína, isso daqui é interessante de comentar. Ela tem que ter um start code para ser expressa na bactéria, no micro-organismo ou no organismo. Esse sim vai falar você tem que começar a ler aqui, produz essa proteína para a gente. E aqui também está escrito que tem o start code e o stop code aqui é para parar aqui está bom já de ler, já está feita a proteína. Então, como tem que ter o start code, a gente usa aquela sequência que estava dizendo lá que é a que tem T-a-g. Se não tivesse esse daqui, se fosse uma sequência sem um start code, essa daqui seria certa. Mas como é uma proteína com um start code, esse daqui é a alternativa correta. A. E o acerto foi de 47%. É uma questão um pouco mais confusinha, mais complexa, mas acho que dá para ir. Espero que vocês tenham entendido que eu tenha ajudado. A questão 6 agora vai falar um pouco sobre o dogma central da biologia molecular, que foi postulado pelo Francis Crick, que foi um dos caras que teve uma importância relevante na descoberta da forma do DNA, dessa hélice que a gente tanto conhece hoje em dia. E ela mostra o fluxo da informação genética, como está na figura acima. Vou explicar ela um pouco. O DNA ele é onde armazena toda a informação genética do organismo. Mas ele em si não tem tanta função assim. Alguns processos que podem acontecer com o DNA é a replicação em que um DNA gera mais DNA ainda. Isso está muito ligado com o processo de duplicação celular, de mitose, para aumentar o número de cópias daquele DNA. E também a transcrição. Durante a transcrição, o DNA se transforma num RNA. O RNA, então, consegue ser enviado para fora do núcleo, ou no caso das bactérias, jogado na célula mesmo. E o RNA é capaz de ser traduzido. A tradução ocorre por um maquinário celular conhecido como ribossomo, que consegue ir pegando vários aminoácidos e montando uma proteína a partir da leitura do RNA. Com essa leitura, ele consegue produzir a proteína e a proteína sim tem a função que normalmente a gente deseja. Normalmente é assim que funciona. Existem alguns casos de exceção em que o RNA pode ter uma ação. A gente vai falar deles também nessa prova. Mas, no momento, essa é a parte mais importante. Essa imagem também fala da transcriptase reversa, que acontece em alguns vírus, como, por exemplo, o HIV, o vírus da AIDS, em que um RNA pode voltar a ser um DNA. Mas isso é um caso de exceção, que sim, é importante para usos biotecnológicos também, mas não é o foco dessa questão no momento. Então, é isso. O DNA pode ser transcrito no RNA. Esse RNA, então, vai ser traduzido e gerar uma proteína que tem uma função. A gente tem que assinar a alternativa incorreta nessa questão, tá? Aqui está errada. Então, vamos lá. O processo de tradução consiste na síntese de uma proteína a partir de RNA. Sim, a tradução, essa setinha aqui, ela indica que o RNA foi lido e traduzido para uma proteína. O processo de transcrição é o primeiro passo na expressão gênica, onde o DNA é usado como base para a síntese de RNA. Sim, a transcrição é o DNA sendo usado como base para o RNA. O DNA é uma estrutura caracterizada por ser uma dupla fita. Também verdadeira, a imagem está mostrando isso também, em que ele tem duas fitas separadas complementares umas a outras. O RNA apresenta uma estrutura de fita única. Também é verdade, o RNA era uma molécula mais simples e só apresenta uma fita só. A síntese de proteína é diretamente realizada a partir da replicação do DNA. E que é mentira, porque o DNA na replicação ele só gera mais DNA. Ele não gera proteína, não gera RNA, não gera nenhum outro produto. E mesmo se fosse verdade, também não ia ser mentira, porque a proteína não é diretamente realizada a partir do DNA, ela é realizada a partir do RNA. Então, letra E, e a gente teve um total de 68% de acertos. aí pessoal, então, em relação a última questão, a gente vai falar um pouquinho sobre uma enzima específica, que se chama metagricosidase. Então, a questão começa assim, um grupo de pesquisadores da Unicamp, em parceria com um colega do Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia de Betonal, o CT, descobriram que um fogo encontrado na Amazônia, na espécie tricoderma, produz uma enzima com potencial para se tornar a mais importante em um coquetel enzimático. A proteína, chamada beta-glicosidase da família 1 dos dases glicosídeos e hidrolases de H1, atua na fase final da degradação da biomassa e produz glicose livre para ser fermentada e transformada em etanol. Porém, os pesquisadores observaram em laboratório que essa mesma glicose produzida pela reação enzimática inibia à atividade das beta-glicosidase. Aí, tem uma situação por meio da análise de estrutura da enzima combinadas com técnicas genômicas e biologia molecular, os pesquisadores conseguiram fazer modificações na estrutura da molécula e permitiram solucionar esse problema e aumentar de forma considerável a sua eficiência em degradar biomassa. Aí, aqui tem a fonte dessa notícia, dessa pesquisa, aí pode passar. depois de falar um pouco sobre a enzima e depois de falar um pouco sobre o que eles fizeram em pesquisa, aí vem um pouco o escopo da questão. Graças ao código genético, é possível saber como modificar o DNA de forma mais eficiente para promover alterações específicas na sequência no que eu tive que codifica a proteína, como realizada na beta-glicosidase do estudo acima. Ou seja, às vezes, a gente acaba tendo que alterar um pouco essa feita genética para fazer com que a proteína haja de uma maneira que a gente quer ou de uma maneira que a gente pretende aumentar algum tipo de atividade ou alguma função que a gente quer que aconteça, como aconteceu. Aí, o código, como já foi dito anteriormente em outra questão, é lido em trincas, também chamado de códons, ou seja, de três em três nucleotídeos. Os nucleotídeos, como dito no nosso glossário, eles são grupos de quatro fragmentos de moléculas encontrados no DNA e no RNA. Aí, pode ser adenina, antimina, guanina, citosina e gracila. Aí, geralmente, a gente abrevia com a letra de A, T, C, G, I, U. E aí, voltando um pouco na questão, depois de explicar um pouco sobre nucleotídeos, iniciando-se pelo código de iniciação, o primeiro AOG da sequência do MRNA que codifica o aminoácido metiolino. ou seja, geralmente, o código de iniciação acontece a partir de AOG, que é adenina, uracila e guanina, que são os três primeiros nucleotídeos necessários para codificar o aminoácido metiolino, que vai dar início ao processo. E outra característica importante do código genético é que ele é degenerado, ou seja, alguns aminoácidos que são codificados a partir de três nucleotídeos, eles podem ser codificados a partir de grupos de três nucleotídeos diferentes, como diz aí, alguns aminoácidos podem ser codificados mais de uma combinação de códigos. Existem ainda códigos de parada que não condificam aminoácidos e tem como função sinalizar o término do processo de tradução de uma proteína. Ou seja, quando chega um código de parada, a proteína, em caso, para de ser estetetizada e ela é liberada. Ou seja, acabou só a sintesia aí. E isso tem código de parada. Vamos ver mais na frente como ele é composto. E já que não codifica nenhum aminoácido. E abaixo, no caso, no próximo slide, temos uma tabela relacionada às possibilidades de códigos presentes no mRNA e os aminoácidos correspondentes. Dessa forma, também, é importante destacar algumas modificações bem recorrentes, principalmente devido à ocorrência de mutações. ou seja, embora seja um processo muito interessante, muito complexo, tipo, pegar um teutídeos e depois, no caso, dar uma sequência de código genético para formar de aminoácidos, às vezes, não é perfeito. E pode ocorrer algum processo de mutação. Ou seja, quando no começo era para ser um aminoácido X, passa a ser um aminoácido Y ou até mesmo passando-se um aminoácido, como a gente citou ocorrendo parado. Aí a questão fala, assim, os tipos de modificação que ocorrem e que podem ou não modificar a estrutura da proteína subsequente quando há um aminoácido em uma estrutura de RNA. Aí, na questão fala, alguns tipos de mutação que existem, se não me engano. Vou passar. Tá. Então, como a gente falou antes, existe uma sequência bonitinha que cada proteína segue para ser sintetizada a partir do processo de tradução. mas, algumas vezes, tem algumas falhas nesse processo e não acaba dando os aminoácidos que teriam que dar. Então, como vocês podem ver aí, alguns tipos de mutação são a missense, onde você modifica o aminoácido, leva a alteração na sequência de aminoácidos e o que compromete a função, já que acaba mudando totalmente a forma da proteína. também tem a mutação silenciosa em que, embora a informação esteja alterada, trata-se da mesma estrutura proteica, traduzindo no final, como a gente falou antes, o código genético é degenerado. Então, alguns aminoácidos podem ser sintetizados a partir de diferentes sequências de códon, como vocês podem ver na tabelinha, não sei se dá para ver direitinho, mas, alguns aminoácidos são sintetizados a partir de dois, três, quatro combinações de códon diferentes. É, por isso que se chama de mutação silenciosa, porque, embora mude a base, ela acaba tendo o mesmo aminoácido, o que não altera a função. E, por último, temos a mutação non-sense, em que a modificação acarreta no final da tradução, uma vez que foi gerada um códon de parada, como falamos anteriormente, quando gera um códon de parada, acaba parando a tradução, ou seja, a síntese proteica. Assim, depois de todo esse desenrolado, essa enrolação bem grande nesse sentido, mas é bem interessante esse conjunto de informações, suponha que você era um dos alunos presentes no grupo que engenharou a beta-picosidase. Abaixo estão os primeiros do que eu estudo dessa sequência de mRNA, da proteína, a fim de melhorar a performance da enzima. Um dos seus colegas sugeriu realizar a modificação abaixo, sinalizada em vermelho, na sequência modificada. a primeira temos a sequência original, vocês podem ver, e a sequência modificada, que no caso vocês podem ver que está um pouco diferente da original. aí pode passar. Também, de novo, a sequência original, a sequência modificada, nesse caso, um pouco mais concisamente. Vocês percebem que a trinca A-A-G deu origem à trinca A-A-C na quarta sequência de cosalina. E para isso, então, vamos responder a questão. Vocês podem botar uma slide, A-A-G A-A-C. No quadrinho, vocês podem ver aí, o A-A-G lhe dá origem ao aminoácido lisina, que está em K ali. E o A-A-C dá origem ao aminoácido asparaginato, que está em N ali. Como vocês podem ver, acaba mudando o aminoácido por causa dessa mudança que aconteceu. e no aminoácido podem acontecer alterações na forma da proteína e, consequentemente, na sua função. Então, visto isso tudo, vamos analisar as alternativas. A letra A fala, fazer essa mutação não vai gerar modificações na sequência da proteína. Bom, como acabamos de ver, acaba mudando o aminoácido que vai ser codificado de lisina para asparaginas. A letra B fala, essa mutação sugerida resultará na alteração de apenas um aminoácido, melhorando veementemente a performance da enzima. É verdade que vai alterar apenas um aminoácido, mas não temos como confirmar que vai melhorar veementemente a performance da enzima. Serão necessários vários tipos de testes para verificar isso. A letra C fala, essa mutação alterará alteração alterará alteração de todos os aminoácidos de proteína e consequentemente ela perderá a atividade catalítica. Então, realmente ela não vai alterar todos os aminoácidos de proteína, vai alterar apenas um, então estaria errada. A letra D fala, os aminoácidos codificados após a mutação serão modificados e isso pode comprometer a funcionalidade da enzima. Então, é melhor não realizarmos essa construção. A letra D realmente é sensata, fala que após a mutação realmente os aminoácidos serão modificados e isso realmente pode comprometer a funcionalidade. Vocês podem ver que a palavra pode é importante aí porque não temos como ter essa certeza. Então, talvez seja melhor não realizar essa construção se não tivesse um estudo prévio antes nesse sentido. E a letra E, por último, será produzida uma proteína truncada, ou seja, incompleta, contendo menos aminoácidos do que originalmente. Isso não é verdade porque ela não vai ficar incompleta porque não há a formação de um código de parada, só apenas uma modificação de aminoácidos a ser codificada. E, como vocês podem ver, a letra D é a correta e teve 45% taxa de acerto. a oitava que estamos agora. Opa, opa. E aí, gente? Vai comigo, né? Vai comigo, né? Vai comigo. Vou pra cá, Deixa eu conseguir essa, desculpa. Deixa eu só falar um conceito que a gente acabou não falando nessa questão. Que aqui foi uma mutação de adição, ou seja, esse C, ele não está substituindo diretamente algum. Ele foi inserido aqui, eles colocaram esse C depois desse A. Tanto que você vê aqui o GG continua, o AC também, ou seja, continua a mesma sequência. Quando acontece isso, a gente chama de frame shift, que é a mudança da leitura das trincas. Porque é como se todas as trincas fossem empurradas para frente. Então, por isso que todas a partir dessa vão estar diferentes. Porque aqui era um GAC, aqui vai ser um GGA, que é diferente, entendeu? Então, ele empurrou todos para frente e acaba alterando a leitura dos nucleotídeos. Por isso que acontece isso, sabe? Eu só queria falar um pouco desse termo que eu acho que é legal de comentar. Nossa, é verdade, me confundi, gente. Desculpa. Tá, agora para a oitava a questão. Muitas das representações quanto a biologia sintética foram construídas com base em outras ciências, como a engenharia eletrônica e da computação. Um desses conceitos, a utilização das chamadas portas lógicas, desculpa, para representar circuitos genéticos, portas lógicas são dispositivos que recebem sinais lógicos verdadeiro ou falso, como a entrada e os processos gerando uma saída, também no formato verdadeiro ou falso. na computação, costuma-se representar o verdadeiro pelo número 1 e o falso pelo número 0. Um exemplo de porta lógica é a porta lógica AND, que é I em português. Nesse tipo de porta lógica, o sinal de saída vai ser verdadeiro apenas se ambos os sinais de entrada forem verdadeiros. Essa informação é muito importante para resolver a questão, porque o sinal de saída vai ser verdadeiro apenas e apenas se ambos os sinais de entrada forem verdadeiros. Então, um exemplo desse tipo de porta lógica foi utilizado no time USP AIGEN em 2017. A equipe desenhou um circuito para que apenas na presença simultânea de dois marcadores de infecção pelo plasmódio, o ferro e o lactato, uma proteína repórter fosse expressa conforme esquematizada abaixo. Pode passar. A gente pode ver, uma forma fácil de visualizar portas lógicas é através da construção de tabelas de verdadeira e de verdade correspondente, ou seja, um gabarito contendo as possíveis saídas ou despeito da situação dependendo da entrada. o circuito utilizado por este time compete a tabela de verdade a seguir. Então, no circuito ao lado a gente percebe que tem sangue no estômago do mosquito, aí se sim ou se não, aí se sim continua o circuito está contaminado, aí se sim você tem a expressão do gene repórter, se não, não tem. Então, se você só tem a expressão se ambas as portas lógicas forem verdadeiras e como foi dito anteriormente na questão, a gente considera a verdadeira como 1 e falso como 0. Então, na tabelinha ao lado a gente percebe que pode passar a questão, pode passar o slide. Então, considerando a tabelinha, a alternativa que contém os valores para 1, 2, 3 e 4 respectivamente é lembrando que 1 é verdadeiro e 0 é falso, a gente, lembrando que de um conceito anterior, só percebe que vai ter a expressão se ambos os valores forem verdadeiros, né? Então, só a primeira linha vai ser a de verdadeira expressão da proteína report, ou seja, vai ser 1 verdadeiro e as outras 3 que tem verdadeiro ou falso, falso ou verdadeiro e falso ou falso serão falsas, 0, 0, 0, ou seja, letra D. E teve 64% taxa de acerto nessa questão. Pode ir, Vital. Bora lá. Aqui, de novo, a gente está introduzindo o conceito na questão 9 do dogma central, né, da biologia, que ele é realmente bem importante para você conseguir entender direitinho como funcionam essas coisas. Aqui, a gente, eu repetindo ele, mas só que mostrando quais que são as a maquinaria celular que realiza cada processo. A replicação é realizada por uma enzima chamada DNA polimerase, que usa uma fita de DNA como base, lê ela e vai replicando. A transcrição é pela RNA polimerase, que lê o DNA e vai sintetizando uma fita de RNA. E a tradução é pelo ribossomo, que eu já tinha falado lá atrás. A replicação pode ser replicada, o DNA pode ser replicado, já não mais essa parte dele, tá. Transcrição é a parte, uma parte do DNA é lida pela RNA polimerase, desculpa, a gente tô com o nariz um pouco entupido, e gera o código RNA. A tradução pode ser lida pelo ribossomo, que é uma maquininha que é capaz de interpretar e fazer uma proteína. A região do DNA, que pode ser transcrita pela RNA polimerase, é indicada por uma sequência chamada promotor, que em certos casos pode ser ativada ou inativada por diversas moléculas, externas ou internas à célula. O promotor, ele funciona mais ou menos como aquela sequência Start Codron, sabe, ele é o lugar que fala, vai começar a ler aqui, só que é do caso do DNA para o RNA. E ele é muito mais complexo do que o Start Codron, tanto em tamanho quanto em sequência, porque ele precisa modular a expressão. imagina, por exemplo, uma bactéria que se encontra num lugar cheio de açúcares, por exemplo. Ela precisa expressar muitas enzimas capazes de degradar o açúcar e gerar energia. Se essa mesma bactéria for colocada num lugar com pouco açúcar e muita gordura, por exemplo, ela precisa expressar mais enzimas que degradam gordura do que açúcar, um exemplo básico. então o promotor ajuda a regular essa expressão, por isso que ele pode ser ativado ou inativado por diversas moléculas externas ou internas da célula. Porque às vezes, como por exemplo no hormônio, no ser humano, os hormônios podem modular também a expressão dos promotores. E é algo interno da própria célula. Alguns, né? Uma cientista havia conseguido obter três promotores diferentes isolados de uma nova cepa de bactéria. Para testá-los, ela criou a seguinte construção, inseriu uma cepa laboratorial da bactéria E. coli. A bactéria E. coli é uma bactéria muito comumente usada nos laboratórios porque ela cresce muito rápido, né? Aqui a gente tem os promotores representados abaixo. O promotor 1 ela fez a seguinte construção, se o promotor 1 estiver funcionando, ele vai produzir a proteína fluorescente verde. Se o promotor 2 estiver funcionando, vai fazer a azul. Se o promotor 3 estiver funcionando, vai fazer a vermelha. Aqui tem um diagrama mostrando a combinação de cor, azul com vermelho da magenta, verde com azul da ciano e vermelho com verde da amarelo. Se você juntar as três, faz um brilho branco. É uma simplificação, no momento, talvez, no laboratório em si não ficasse tão claro essa distinção, mas para a questão da... para a relação à questão, eu acho que funciona. se a gente não adicionar nenhuma molécula, a gente vai ter uma cor azul, ou seja, o vermelho não funciona e o verde não funciona, só o azul, mostrando que o verde e o vermelho necessitam de uma molécula para ser ativada, enquanto o azul fica tranquilo, sem nada. Se a gente adicionar glicose, a gente tem a cor magenta, indicando que o azul continua funcionando, independente disso, e o vermelho é ativado. Se a gente adicionar lactose, o ciano aparece, que é a junção do verde com o azul, ou seja, o azul também continua tranquilo e o verde se ativa com lactose. Se a gente adicionar arabinose, não floresce, ou seja, a arabinose é capaz de desligar o promotor 2, o azul, e não ativa nenhum outro. Se a gente quiser fazer a cor amarela na bactéria, ou seja, ativar o vermelho e o verde, quais seriam as misturas de açúcares que a gente deveria adicionar para conseguir fazer isso? Vamos pensar um pouco. Para o amarelo, a gente não pode ter o azul, então a gente tem que desligar o azul. Quem que desliga o azul? A arabinose. Se a gente quer ter o amarelo, a gente tem que ativar o vermelho e o verde. Quem que ativa o vermelho? A glicose, porque a glicose mostra, o azul funciona direto, sempre. E quando adiciona a glicose, a gente tem a cor magenta, ou seja, ativou o vermelho, o azul está lá só como uma interferência. E a gente tem que ativar o verde também, que é a lactose. Então, quem que ativa o verde é a lactose, porque é aquela coisa de novo, o ciano é azul mais verde, e o azul está funcionando sempre. Então, a gente vai adicionar arabinose, glicose e lactose. Ou seja, todos eles, porque assim a gente consegue desativar o azul com a arabinose, ligar o verde com a lactose, e ligar o magenta com a glicose. Tendo assim o vermelho e o verde. Entenderam? É uma questão meio pesada de lógica, e teve uma porcentagem de acerto baixa de 9%. Tudo certinho? Beleza. Alguém falou alguma coisa no chat dos 9%? Eu não sei, eu fiquei um pouco preocupado. O pessoal falou que amou essa questão, ainda não se assustaram. com 9%. Ah, que bom então. Bom, qualquer coisa vocês me avisam aí. Se alguém comentar alguma coisa ou ficar com dúvida. Bora para a décima. A décima, de novo aqui, um esqueminha de promotores. Que nem da questão passada, só que esse daqui está um pouco mais complexo e realista. No projeto de 2019, o time do Aigen da UFSCar desenvolveu uma kill switch com o intuito de segurança ambiental para seu organismo geneticamente modificado. A kill switch, ou em português, chave para a morte, é uma espécie de construção da biologia sintética que permite o disparo de um gatilho quando algum organismo foge do ambiente do laboratório. Para que esse organismo consiga sobreviver. É necessário, para que esse organismo consiga sobreviver, é necessário, obrigatoriamente, a molécula de glicose e a metionina. Abaixo está o desenho. Uma kill switch, ela pode funcionar com diversas moléculas, mas essa do time Aigen da UFSCar de 2019 precisa da glicose e da metionina. Aqui embaixo a gente tem o desenho da sequência genética dessa kill switch deles. Vamos explicar ela. As partes. Dá para ver o meu cursor, Léo? Em azulzinho ou não? Dá sim, consigo sim. Tá, tá bom. A parte ADH2, essa daqui, essa vermelhinha, e HXT6, que é essa daqui, azulzinha, corresponde a promotores, que eu já expliquei na última questão, que são aquelas sequências que podem ser ativadas ou desativadas, que são reprimidos na presença de glicose. Ou seja, quando tem glicose, eles não funcionam, eles não traduzem essas proteínas aqui. É, eles não promovem o funcionamento dessas proteínas aqui. A MET25 é um promotor que é reprimido por metionina. Ou seja, esses dois são reprimidos por glicose e esse daí por metionina. Por fim, as partes H-Bax, NUCA e H-Bax, são regiões codificadoras para proteínas que causam a morte celular do organismo hospedeiro, que contém o modelo. Ou seja, essa H-Bax aqui é uma proteína que, até onde eu sei, ela causa a membrana do organismo toda se romper e essa NUCA eu não sei como funciona, mas ela também causa a morte do organismo. Ou seja, se qualquer uma dessas for expressa, o organismo baubau morreu. Tendo como sinais de entrada a presença de metionina e glicose representadas pelas letras A e B respectivamente, o que a representação das portas lógicas zero e um são? Zero é a ausência da molécula e um é a presença da molécula. ou seja, se A igual a zero a gente não tem metionina. Se A igual a 1 a gente tem. Se B é igual a zero a gente não tem glicose e se B é igual a 1 a gente tem. E para o organismo geneticamente modificado X, ou seja, o resultado da porta lógica é zero corresponde que ele está vivo e um corresponde que ele está morto. Qual é a porta lógica que você usaria para representar aquele circuito lá atrás? Vamos lá entender direitinho como funciona essa porta lógica agora. Aqui, por exemplo, vou pegar essa note que é mais simplesinho. Note, traduzindo para português, é não. Ou seja, se tem a entrada do input da molécula A nessa porta lógica sai um resultado X. Se A for zero X é 1. Se A for 1 X é zero. Entendeu? Então, por aqui entra e por aqui sai o sinal como mostra na tabela. na AND, por exemplo, que é E, se A é zero, também é zero. Se uma das duas é 1 e a outra é zero, se você fala um e outro, você precisa das duas. Se você só tem uma das duas, o resultado também vai ser zero. Mas se você tem as duas, uma e outra, você vai ter o resultado 1, que nem mostra aqui embaixo. Então, é assim que funciona a porta lógica. Ela é muito boa para você conseguir simplificar e desenhar na sua cabeça os circuitos que você quer, tanto em biologia como também em engenharia. Se usa muito isso, principalmente em elétrica e programação. Então, voltando lá para o circuito. Qual que é? Considerando que o resultado de 1 significa que o organismo está morto e o resultado de 0 significa que ele está vivo. Se a Nuka e a Gabax matam um organismo, você não pode ter nenhuma das duas presentes. E elas são reguladas por metionina e glicose. Ou seja, é uma e outra que são necessárias. Mas como? Para expressar. Uma e outra são necessárias para expressar a proteína. E a proteína leva à morte do organismo. Ou seja, se você tem qualquer uma das duas, quer dizer, se você tem qualquer uma das duas, o resultado é 1. Entendeu? Então, você não... Quer dizer, me confundi. Se você tem qualquer uma das duas sendo expressas, o resultado é 1. E como o promotor é suprimido pelas moléculas, você tem que ter as duas moléculas. Uma molécula e a outra para ser 1. Entende? Então, se a gente for olhar aqui, a porta lógica correta é a NAND, né? Porque se você tem as duas moléculas presentes, o organismo continua vivo. Zero. Se você tem só uma das moléculas presentes, o organismo morre. E se você não tem nenhuma das moléculas presentes, o organismo morre também. Vou passar agora para o Eric de novo. Oi, gente. Então, vamos para a primeira questão. Ela está sendo uma coisa um pouco interessante, que tem sido cada vez mais vista ultimamente, que é o RNA interferência. O RNA interferência é um tipo de material genético altamente conservado em eucarióticos provenientes de RNA dupla fita, o double-strain RNA, DSRNA. Com o processamento do DSRNA, há o surgimento de um microRNA, o mRNA, e um pequeno RNA de interferência, o SIRNA, que é o Small Interference RNA, onde esse último geralmente vem de material exógeno, como vírus, transposons e transgênese. Um estudo feito por Craig Mallow e Andrew Fire em 1998, publicado na Nature, demonstrou efeitos interessantes desse material nas células. Essa descoberta os concedeu o primeiro Nobel de Fisiologia e Medicina em 2006, e pode ser observada na seguinte figura. Aí, como vocês podem ver na figura, tem o RNA senso, o RNA antisenso e tem o double-strain RNA, que ele pode acabar atuando de diversas maneiras, que provavelmente viram os transposos de transgênese e podem até mesmo silenciar alguns tipos de genes. Por exemplo, como vocês podem ver, tem um... o organismo acaba tendo uma pequena modificação quando ele acaba sendo atuante do double-strain RNA, que é o DSRNA. Então, como vocês podem ver no nome anunciado, essa imagem é uma simplificação do experimento fisiológico que fizeram e no experimento eles marcaram as células musculares de larva, C. elegans, para analisar a atividade. Observaram que na administração de RNA dupla-fita, o double-strain RNA, em comparação aos contro... aos contro... fita simples, o sense e anti-sense RNA, a larva possuía concentração muscular. Acontece que o álcool do experimento era um gene chamado UNC-22, que codifica uma proteína. Quando a sua atividade diminui, isso causa intensas contrações musculares. Então, o que aconteceu na UDSRNA, o double-strain RNA, acabou fazendo com que esse gene, o UNC-22, diminuísse a atividade. E, como vocês podem ver, em uma inoatividade, houve um tipo de contração muscular, o que é bem interessante. Aí, pode passar para a próxima slide? Assim, depois de tal descoberta, foram abertas diversas portas sobre a importância do RNA de interferência na inibição da expressão gênica, sendo isso posteriormente chamado de silenciamento genético, usado para nosso organismo como uma forma de proteção contra invasores, por exemplo, dos vírus. É muito importante esse passaporte denunciado para responder à questão do chamado silenciamento genético. E isso ao impedir a produção do material genético, no caso. Pensando nesse mecanismo, um professor da Unicamp, Henrique Marques Souza, do Instituto de Biologia, pensou em usar o RNA de interferência em folhas de tomate como forma de combater a traça do tomateiro. Considerando o anunciado, por que você acha que ele fez isso? Então, o RNA aí, na letra A, faria com que a traça do tomateiro contraísse a musculatura, dificultando a mastigação das folhas e prevenindo a destruição dos tomatores. Bom, isso não é tão verdade nesse caso especificamente. O caso da contração muscular foi feito no caso anterior da questão do anunciado. E não é isso o foco de colocar o RNA de interferência no caso, que seria o silenciamento genético. A letra B, por exemplo, fala que o RNA aí atuaria como silenciador genético de genes essenciais para a sobrevivência na traça do tomateiro, causando sua morte e prevenindo a destruição dos tomateiros. Isso é verdade. Como falado algumas vezes na questão, o RNA de interferência agiria de forma a diminuir a ação de algum tipo de genes isso é importante para a codificação de algum tipo de proteína que é importante para a sobrevivência da traça dos tomateiros. Quando ela tem a diminuição da atividade dessa proteína ou da expressão dessa proteína no caso, ela acaba sendo, ela acaba morrendo, o que acaba prevenindo a destruição dos tomateiros. A letra C, então, fala O RNA de interferência impediria que a traça do tomateiro adquira uma resistência aos inseticidas usados na agricultura por conta de destruição de genes de resistência adquirida. Então, realmente seria interessante fazer o silenciamento genético no caso para matar a traça em si. Por isso que essa estaria errada. A letra D fala O RNA de interferência faria com que a traça do tomateiro contraísse sua musculatura causando morte precoce e prevenindo a destruição dos tomateiros. Isso poderia ser verdade se tivesse um gene confirmado que quando silenciado contraísse a musculatura e assim matasse a traça do tomateiro. Mas aí realmente requeriria muitos estudos e pensando em uma forma simples e direta seria necessário apenas o silenciamento de um gene que seria importante para a sobrevivência da traça do tomateiro. A letra E fala O RNA de interferência atuaria como o silenciador genético do gene 1.622 essencial para a sobrevivência da traça do tomateiro causando sua morte e prevenindo a destruição dos tomateiros. Então isso no caso foi utilizado no anunciado anterior da questão e de novo está errado porque seria para silenciar um gene da traça do tomateiro não necessariamente do tomateiro e para assim causar a morte da mesma o que preveniria a distribuição do tomateiro de maneira geral. A letra B realmente fala o que a questão havia falado e explicado sobre o silenciamento genético e por isso ela está correta. Como vocês podem ver teve 34% de taxa de acerto o que foi interessante para uma questão tão complexa e tão diferente assim. Seguindo para a próxima A décima segunda questão ela fala de temperaturas elevadas na água do mar em combinação com forte exposição à luz solar são causas de estresse térmico nos corais. Aí fala um pouco sobre uma situação que tem ocorrido em bastante corais que é o seu branqueamento. Esse estresse pode causar desilupção de processos fotossintéticos normais em zoochantela adjunta aos corais o que leva ao seu branqueamento. O principal gatilho desses eventos de branqueamento em larga escala é o aumento de temperatura na água do mar acima do normalmente alcançado. Em temperaturas elevadas o sistema fotossintético de zoochantela é facilmente sobrecarregado pela luz levando à produção de espécies reativas de oxigênio que são fontes de estresse oxidativo em tecidos de coral fazendo-o expelir zoochantela para evitar dar um tecido mais aprofundado. Enquanto temperaturas altas são gatilho para branqueamento isso é importante de notar a luz também é um fator importante para a ocorrência do mesmo a alta exposição à luz pode aumentar o risco de branqueamento enquanto corais que são parcialmente sombreados podem tolerar temperaturas mais altas antes de branquear ou seja quando você tem uma alta exposição à luz o branqueamento acaba ocorrendo mais rapidamente e quando os corais eles são eles têm uma sombra neles eles podem tolerar temperaturas um pouco mais altas antes de acontecer o branqueamento então a luz e a temperatura são fatores importantes para o branqueamento continuando assim a gente só a chantela para apoiar os processos metabólicos os corais então tendem a passar fome pode passar para a próxima então para realizar a pergunta da questão imagine que você é um biólogo que atualmente está estudando como diminuiria a incidência do branqueamento de corais a assinada é alternativa que indica uma construção possível que poderia ser realizada para aumentar a resistência ao calor por parte do corais eu acho que fica um pouco contradizente quando você acaba aumentando o calor liberado porque você acaba tendo um problema de branqueamento um pouco mais rápido e isso acontece também em outras questões também uma letra B que fala inserir um biólogo de acerticoenzima termoestável e inserir para ser infectados de vírus propensos a infectar células de zonchantela para aumentar a taxa de metabolismo de glicose aumentando a quantidade de liberação de calor e consequentemente aumentando a resistência ao calor por parte do coral é um pouco diferente quando você acaba aumentando a liberação de calor e você tenta aumentar a resistência do calor mas o que impediria o que é verdade enquanto a letra D ela fala uma coisa muito importante que é inserir um biobrequidifitase termoestável e uma semplenão infecciosa do vírus para infectar a sua desonchantela e para aumentar a taxa de fotossíntese e aumentar a sua tolerância ao calor aí sim nesse sentido de aumentar a taxa de fotossíntese que seria importante para esse processo de simbiose junto ao coral o que aumentaria a resistência do coral ao calor e impediria assim o seu branqueamento aí tem mais duas alternativas nessa questão aí a letra A inserir um biobrequidase com enzima termoestável e uma cepa não infecciosa de vírus adequada para infectar a salva de coral para aumentar a taxa de metabologia e glicose aumentando a quantia de calor liberada no processo e portanto aumentando a resistência de calor de novo como falei anteriormente essa estaria errada também porque não impediria o branqueamento aí inserir um biobrequid iônico em cepas não infecciosas dos vírus para infectar a salva de coral para aumentar a necessidade de membrana celular lipídica para diminuir a liberação de espécie reativa de oxigênio impedindo o branqueamento essa realmente estaria errada porque realmente aumentar a necessidade de membrana lipídica realmente não necessariamente diminuiria a liberação de espécie reativa de oxigênio e não necessariamente impediria o branqueamento também portanto a letra D ela realmente é correta essa questão de novo foi um pouco mais complexa de um pouco mais de interpretação textual para fazê-lo e ter 24% de aceito que é a letra D no caso aí pode ir agora Vital bom bora lá primeiro eu queria perguntar aí gente tudo certo se alguém tiver uma pergunta manda no chat por favor pode ser não precisa ser dessa questão agora se foi alguma que vocês passaram e não tinham entendido antes tranquilo vai mandando no chat que no final ou no final conforme a gente passar aqui se a gente der mais uma pausinha a gente responde elas beleza por que a taxa de fotossíntese aumentaria a resistência Eric aumentaria a resistência porque ela acabaria aumentando a relação de simbiose né porque um dos problemas do branqueamento é que o coral acaba tendo um pouco de subnutrição e quando você acaba aumentando a taxa de fotossíntese você acaba tendo esse processo de simbiose mais bem estabelecido espero ter respondido a pergunta se o portal quiser completar alguma coisa estamos aí acho que é isso bom gente valeu aí pelos pelos comentários e qualquer pergunta aí é só mandar tá rapaziada bora lá vou continuar a questão as questões aqui a clonagem azul e branca é um método geralmente utilizado em técnicas de clonagem para selecionar as bactérias corretamente transformadas aí a gente já foi logo de cara com dois termos novos clonagem e transformação depois eu volto naquele slide aqui a clonagem é o processo de você inserir um DNA de interesse é de construir de fazer a construção de um DNA de interesse certo aqui nesse slide ela está separada entre digestão com enzimas de restrição para abrir o plasmídeo plasmídeo é aquele fragmento celular fragmento circular de DNA que eu já tinha comentado um tempo atrás que ele é muito fácil de inserir em bactérias e alguns outros organismos celulares digerir ele com aquelas enzimas de restrição e depois ligar ele de novo só que com um gene de interesse no meio que nem está aqui no slide entendeu colocou o gene de interesse no meio do plasmídeo depois a gente pegou esse plasmídeo e fez a transformação esse daqui foi todo o processo de clonagem agora a gente fez o processo de transformação que é enfiar esse plasmídeo dentro da bactéria tem várias técnicas de laboratório que eu não sei se vale a pena comentar mas por exemplo você pode tentar abrir poros na bactéria dando um choque térmico bem forte dando literalmente choque elétrico na bactéria e daí ela acaba ficando meio suscetível e aceita esses fragmentos de DNA então voltando a clonagem a triagem em azul e branca serve pra isso nesse método primeiramente é realizada a construção de um plasmídeo carregando um DNA exógeno de interesse um DNA de interesse mediante a técnicas de clonagem por exemplo usando o sistema de restrição e ligação que é aquele com as enzimas de restrição que eu tinha comentado após realizada a clonagem o plasmídeo previamente construído é inserido em uma bactéria por técnicas de eletroporação ou choque térmico esse tipo de técnica permite inserir qualquer tipo de DNA exógeno em uma bactéria competente geralmente uma E. coli desses modos dessas cepas na verdade que é a DHA10B ou DHA5α existem outras quase funcionam em muitas bactérias mas essas são as mais comuns de se encontrar em laboratório porque elas crescem muito rápido são facinhas de trabalhar então é isso o plasmídeo utilizado na triagem azul e branca possui um gene chamado LACZ que codifica a enzima beta-galactosidase a partir da sequência de ah desculpa a partir da sequência de DNA desse gene LACZ possui uma sequência específica onde o DNA exógeno é inserido portanto quando o gene LACZ é ativo é tá então tá quando o gene LACZ está ativo a enzima beta-lactosidase quebra os açúcares da classe dos beta-galactosidios como por exemplo a lactose em partes menores mas quando está inativa a enzima não possui nenhuma ação entendeu então quando o plasmídeo está com a parte do LACZ intacta ele vai codificar a beta-galactosidase que vai quebrar esses açúcares entendeu tem um açúcar desse tipo de triagem que é usado nesse tipo de triagem que chama X-gal no meio de cultura em que as bactérias crescerão né esse açúcar ele é criado de uma forma diferente porque ele não é transparente ele é transparente quando ele está inteiro mas quando ele é quebrado suas partes menores tem uma coloração azul ele é um pigmento azul ou seja quando o LACZ está intacto ele vai ele vai ele vai promover a síntese da beta-galactosidase que vai quebrar o X-gal gerando uma cor azul isso quando ele está funcionando direitinho assim formando uma colônia de bactérias azuis adicionalmente o plasmídeo também possui genes que conferem resistência a antibióticos para que ao adicionar um antibiótico no meio de cultura só as bactérias que possuem o novo plasmídeo cresçam no meio de cultura ou seja esse plasmídeo aqui nessa parte verde já do plasmídeo tem um gene de resistência a antibiótico que permite que essas bactérias cresçam num lugar com antibiótico diferente das outras bactérias da natureza que podem contaminar essa placa ou as próprias bactérias que não tiverem esse plasmídeo como essa azulzinha aqui essa daqui morre no antibiótico essa daqui sobrevive no antibiótico aqui a gente tem um gif que explica melhor como funciona a parte do LACZ para tentar deixar mais claro vamos lá do começo esse daqui é o plasmídeo tem o gene de resistência em vermelho e o gene do LACZ em azul quando você faz a construção você se tira ou você coloca sobre o gene azul seu DNA de interesse formando esse plasmídeo final que tem o gene de interesse e o gene de resistência separados ou seja não tem mais o gene LACZ que produz a cor azul essa questão a gente teve algum probleminha com o gabarito alguma coisa durante colocar na prova então a gente ainda está analisando para ver como a gente vai fazer a correção dela direitinho mas aqui eu vou fazer só a correção teórica e no futuro vocês vão receber informação sobre como vai funcionar isso daí como é possível saber que uma colônia bacteriana possui o plasmídeo com um fragmento de DNA correto então vamos pensar se ela tem um fragmento de DNA correto esse amarelinho ela tem o que? tem o gene de resistência ou seja ela consegue crescer na placa com antibiótico e ela não tem o LACZ ou seja se você adicionar a beta-galactosidase ela não vai ficar azul ela vai ficar branca então ela cresce no meio com antibiótico e forma uma colônia branca vamos agora falar um pouco das coisas erradas que às vezes deixa mais claro ela cresce no meio com antibiótico e forma uma colônia metade azul e metade branca na verdade não faz nem muito sentido uma colônia com duas cores meio a meio como funcionaria isso uma bactéria com duas cores é meio confuso isso daqui mas tudo bem se você colocar essa porque às vezes não tendo a experiência prática acaba atrapalhando um pouco na C ela cresce no meio com antibiótico e forma uma colônia azul o gabarito oficial está como essa mas ela está errada por isso que ela está em vermelho ela tem que formar uma colônia branca ela formaria a colônia azul se ela não tivesse sido clonada corretamente ou seja se esse processo de colocar o DNA de interesse não tivesse ocorrido da maneira certa porque ela teria o plasmídeo com o gene de resistência e o gene azul da Inad ela não crescerá em meio com antibiótico mas formará uma colônia azul ela tem que crescer no meio de antibiótico porque senão nem a transformação funcionou direito não deu nem para colocar o plasmídeo porque o gene de resistência ele permanece intacto durante todo o processo e por meio de microscopia ótica seria você tentando olhar pelo microscópio para ver se você acha o gene dentro da bactéria o microscópio ótico não tem uma potência tão forte para conseguir ver um um fragmento genético eu acho que talvez nem os eletrônicos e os microscópios mais avançados consigam distinguir um plasmídeo do outro então a correta seria ela crescer em um meio com antibiótico e formar uma colônia branca acho que deu para entender porque se formasse uma colônia azul quer dizer que o processo de ligação do DNA ou de digestão não funcionou direito ou seja você ia inserir esse plasmídeo aqui dentro da bactéria que também seria possível mas ela não teria o gene de interesse que você quer usar na sua construção agora é uma continuação daquela questão ainda com esses conceitos em mente a gente vai falar um pouco das enzimas de restrição que a gente vem comentando bastante durante a correção mas agora chegou a hora delas brilharem para realizar o processo de clonagem geralmente são utilizadas tesouras moleculares que são essas enzimas capazes de cortar o DNA em locais específicos abaixo a gente pode encontrar um esquema de um vetor linearizado com setos que indicam locais de corte de diversas enzimas de restrição aqui são as enzimas com os nomezinhos delas e aqui são os genes aqui é o gene LACZ aquele que quebra o açúcar e deixa o negócio azul e aqui é o gene de resistência antibiótica qual enzima de restrição deve ser utilizado qual par de enzima de restrição deve ser utilizado numa triagem azul e branca vamos analisar alternativa por alternativa A ECORI que é essa daqui e BAMAHI essa daqui se você usar essas duas você vai cortar esse fragmento aqui esse pedaço fora e inserir seu negócio seu fragmento de desejo aqui o que não é uma boa porque é o gene de resistência antibiótica e você quer que ele fique intacto para você conseguir fazer a triagem do jeito certo então A está errada B BAMAHI e PSTL aqui você também vai poder danificar o gene de resistência porque ainda tem um pedacinho e pior de tudo é que você não vai danificar o LACZ ele não vai ele vai continuar funcionando normalmente e vai ficar azul então não é uma boa ideia porque você não vai conseguir distinguir as brancas das azuis ECORI PSTL e XBAL PSTL e XBAL você vai remover completamente o gene LACZ então é uma boa e sem danificar o gene de resistência então é um bom par de enzimas para você mandar eles embora e colocar o seu fragmento de interesse aqui nesse lugar ECORI e PSTi ECORI e PSTi tem o mesmo problema da ECORI com a BAMAHI que você retira o gene de resistência e a XBAL e a APOL tem o problema de não danificar o LACZ e nem remover o LACZ então todas as colônias continuariam azuis então o mais certo seria você conseguir remover o PSTi e o XBAL agora bora para o Eric Oi gente agora vamos lá farmaco uma coisa que eu adoro é farmaco é uma substância terapêutica usada para tratar prevenir ou curar doenças o tipo de medicamento mais familiar é um composto químico como mercado de analgésicos antibióticos e medicamentos para a pressão arterial o biofarmaco como o nome já diz bio é a designação que foi dada a medicamentos originados a partir de processos biotecnológicos nos quais um princípio ativo de medicamento é obtido através do emprego industrial de micro-organismo ou seja a parte bio do nome células ou bactérias por exemplo ou células modificadas geneticamente a comissão europeia de 2013 se refere a medicamentos biológicos também designados como biofarmacêuticos englobando sob essa denominação as proteínas que são hormônios enzimas ou anticorpos monofrenais os produtos derivados do sangue os medicamentos imunológicos como os foros de vacinas os alérgenos e os produtos de tecnologia avançada ou seja há diversos meios de você poder chamar de medicamentos biológicos e durante então para falar um pouco da questão em si depois dessa introdução durante o desenvolvimento do processo para a produção de um biofarmaco é fundamental a escolha de um micro-organismo adequado para a produção dessa molécula uma vez que nem todo o micro-organismo vai conseguir produzir de maneira adequada o fármaco ou o fármaco que você pretende e que também então que ela consiga ter boa estabilidade facilidade de purificação que é muito importante para obter medicamentos em larga escala e também ter atividade biológica dentre as células comumente utilizadas estão as bactérias leveduras células de insetos e células de animais cada um com suas vantagens e desvantagens as quais estão reunidas na tabela abaixo pode passar o slide como vocês podem ver então alguns tipos de células que podem nos ajudar a produção de biofarmacos e suas vantagens e desvantagens aí a pergunta fala considere que o setor de IPID que é pesquisa e desenvolvimento que é farmacêutica está decidindo implementar um processo para a produção em larga em escala de um novo biofármaco um complexo anticorpo monofonal que necessita de modificações pós-tradicionais e estrutura precisa aprovada para a terapia contra a covid-19 e você ficou encarregado de gerenciar esse projeto primeiramente a gente tem que observar o que a questão pede ela fala que eles querem implementar um processo para a produção em escala de novo biofármaco e que ele necessita de modificações pós-tradicionais e estrutura precisa é importante a gente falar que modificações pós-tradicionais acontecem a proteínas após a sua síntese seja para mudar elas de local seja para torná-las um pouco mais estáveis e entre outros e também precisa estrutura precisa para realizar um bom biofármaco nessa questão aí depois disso a questão fala estudos tem indicado que a interação entre o vírus e a proteína terapêutica é dependente do padrão adequado de glicosilação na proteína então qual seria o melhor chassi para tal é importante também falar que o chassi é um organismo que é geralmente usado para a construção genética que você quer fazer então o chassi poderia ser um desses quatro que estão na tela aí levando aspectos no caso em consideração aspectos econômicos e de qualidade aí você pode passar para as alternativas tá é importante falar que a questão ela explicita que ela gostaria de algum tipo de chassi que pudesse haver modificações pós-tradicionais e também uma forma precisa da proteína no caso aí no caso a gente pode ler um pouco sobre as vantagens e as vantagens de cada chassi que poderia ser utilizado dentre as vantagens das bactérias temos alta produtividade devido ao menor tempo de cultivo e menores exigências de condições de cultivo percebemos que não tem modificações pós-tradicionais nesse caso aí leveduras no caso a gente tem a produção de proteínas intercelulares e excreção altos rendimentos e realização de modificações pós-tradicionais opa aí já tem um tipo de modificação importante que a gente poderia usar aí células de inseto também podem fazer modificações pós-tradicionais assim como células de mamíferos aí se tu pudesse botar lá um slide para a gente ver o que a questão além disso falou tá e também é importante falar que gostaríamos de uma estrutura precisa e que células de mamíferos de maneira geral elas conseguiriam obter uma estrutura precisa e melhor para o uso de mamíferos como nós que somos humanos e também teria que ter e também a gente tem que considerar outros fatores também que são as vantagens as vantagens a gente tem que considerar porque ele fala que é dependente do padrão adequado de glicosilação da proteína como a gente pode ver nas alternativas a gente poderia ficar entre leveduras e células de mamíferos que tem modificações pós-tradicionais só que percebemos que em leveduras pode haver a possibilidade de hiperglicosilação e como a gente pode ver no enunciado da questão a interação entre o vírus e a proteína terapêutica é dependente do padrão adequado de glicosilação da proteína se a proteína hiperglicosilar pode não ser muito interessante lembrando que glicosilação é um tipo de modificação pós-tradicional que acaba deixando a proteína um pouco mais solúvel em água por exemplo e às vezes um pouco mais estável então se você acaba hiperglicosilando você tem talvez o menor contato com o vírus que é isso que a gente quer fazer a gente quer fazer algo contra o vírus então células de leveduras estariam fora do nosso escopo aí voltando as alternativas lá então não poderia ser bactéria não poderia ser levedura e não poderia ser fundo também então as células de mamíferos elas realmente seriam o ideal nesse caso porque elas não iriam hiperglicosilar ou seja diminuindo a interação entre as células entre as proteínas feitas e os vírus e também ela seria a vantagem de poder ter modificações pós-tradicionais no caso para ter um padrão de modificação de licosilação adequada essa questão realmente foi um pouco complexa mas como a gente pode ver realmente fala tudo que a gente tem que saber na questão as vantagens e desvantagens de cada chassi e destacando que as leveduras podem ter muita hiriclosilação e que as bactérias não tem a possibilidade de ter modificações pós-tradicionais que seria muito importante nesse caso ou seja a letra D seria a correta com 29% de taf de acerto aí passando para a próxima questão tá a próxima questão também é um assunto que está muito em voga ultimamente é uma tecnologia que atrai cada vez mais atenção na mídia é o sistema conhecido como CRISPR Cas9 sua descoberta aconteceu pelos cientistas Emmanuel Chappen-Teller e Jennifer Doudna na natureza esse mecanismo funciona então como um sistema imune em bactérias podendo identificar fragmentos de vírus e destruí-los é como se fosse uma tesourinha que vai destruindo fragmentos de vírus assim impedindo a infecção da célula porém sua fama não vem daí mas sim da possibilidade de seu uso em organismos mais complexos como animais um diagrama abaixo pode-se ver como age o complexo do sistema CRISPR-Cas9 vocês podem perceber que tem um corte no fragmento genético e isso dentro em vírus você acaba matando o vírus mas no nosso caso a gente pode acabar analisando partes específicas do código genético e analisar de maneira interessante o Cas9 acaba cobrindo e você tem uma RNA guia que acaba auxiliando nesse processo e no caso você pode então obter uma alteração de sequência para aquilo que você deseja alterar e estudar também aí pode passar a figura aí como vocês podem ver um pouco mais detalhado o RNA guia refere-se à sequência de RNA composta de duas sequências independentes a primeira sequência fixa forma de alça cor verde que estava na figura anterior é ligada à enzima Cas9 enquanto a segunda sequência de 20 nucleotídeos sequência de cor verde ligada à sequência azul é variável se quiser voltar lá só para demonstrar isso a primeira sequência de cor verde que tem lá o RNA guia e também tem o Cas9 ao redor aí pode passar tá correspondendo à região do RNA onde a enzima Cas9 irá realizar sua atividade assim quando o RNA guia composta pela sequência fixa mais a sequência complementar ao gene de interesse e o Cas9 se associam ao mal complexo permitindo que a proteína Cas9 se encontre com essa região determinada para posteriormente cortar a sequência genônica nesse local com esse dado a maquinaria da própria célula busca repará-lo podendo causar erros com mutações ou mesmo inativação do gene assim usando a tecnologia CRISPR Cas9 cientistas do Instituto de Pesquisa John Hopkins Malar Research Institute foram capazes de delectar um gene em mosquitos transmissores de malária que podem carregar o protocolo da doença essa dação criou um mosquito resistência parasita e consequentemente reduziu a transmissão para os seres humanos então realmente teve uma 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 retiração de parte do de alguns genes dentro do mosquito e isso causou uma resistência a malária diminuindo a sua transmissão aos seres humanos então a gente faz bastante o papel do CRISPR Cas9 nesse sentido de diminuir um pouco a ação de alguns genes e causar algumas resistências e causar alguns tipos de estudos diferentes e qual das seguintes aplicações então não podem ser realizadas com o nocaute genético usando a tecnologia CRISPR Cas9 estudar a importância de genes presentes no mamíferos nesse caso quando a gente acaba tirando um gene por exemplo ou tirando alguma coisa que codificaria uma proteína importante a gente percebe a sua importância porque quando a gente tira a gente pode acabar analisando o que isso acaba causando então a gente pode estudar então a importância de algum gene que a gente acaba tirando ou modificando por CRISPR Cas9 por CRISPR no caso a letra D então fala expressar uma proteína recombinante fluorescente em uma planta ela realmente foge totalmente do escopo do CRISPR no caso seria tirar algum tipo de fragmento genético e estudar nesse sentido a letra C fala justamente o que poderíamos fazer nesse deletar genes presentes em microorganismos para otimizar a metabolização de bioprodutos no caso seria muito importante porque alguns genes acabam limitando a produção de alguns bioprodutos e a gente acaba deletando um a gente pode estudar e otimizar algumas vias de metabolização então a letra D fala em excluir genes defeituosos palavras como excluir deletar retirar genes são todas referentes ao CRISPR então excluir genes defeituosos seria importante realmente para diminuir a incidência de alguns cânceres que são causados por genes defeituosos e localizar a região específica do genoma isso é muito importante também porque quando a gente acaba cortando uma parte para o CRISPR a gente acaba analisando a função e onde está mais ou menos tal sequência dentro do nosso genoma então realmente o que foge totalmente o escopo do CRISPR seria realmente expressar uma proteína recombinante fluorescente em uma planta é realmente uma coisa que foge um pouco mas aí seria a letra B a questão que não seria realizada por um acordo genético usando o CRISPR mas seria isso então e teve 33% de acerto o que foi interessante também porque é uma questão totalmente nova e que vem sendo estudado mais ultimamente mesmo então é isso gente pode ir e tal então vamos embora bom agora estamos chegando na reta final da questão 17 a pandemia ocasionada pelo coronavírus não sei se vocês estão sabendo o que teve trouxe preocupação em níveis mundiais devido ao crescente número de casos de infectados e mortos em um curto período de tempo a corrida científica para ter um melhor conhecimento sobre o vírus e seu possível combate foi de extrema importância para definir os meios de proteção e detecção a técnica molecular do PCR que todo mundo tem falado aí traduzido do inglês polymerized chain reaction ou seja reação em cadeia de polimerase corresponde ele amplifica um pedaço de DNA ou seja gera uma cópia de uma sequência específica do material genético que se deseja estudar essa técnica é vista como parão ouro para a detecção do vírus SARS-CoV-2 mas como ela funciona? bom aqui nesse gif ele explica bonitinho primeiro você aumenta a temperatura separando as duas fitas do DNA com essas fitas separadas você adiciona primers que são sequências curtas que se ligam em regiões específicas do DNA então a DNA você daí você abaixa a temperatura para a DNA polimerase funcionar e a DNA polimerase estica aquele pedaço de DNA depois você está de novo o que era uma fita acabou virando duas daí você aquece mais uma vez separa essas duas fitas os primers de novo se ligam e estendem de novo com a DNA polimerase daí virou quatro fitas oito dezesseis e assim por diante amplificando muito a quantidade de DNA permitindo a identificação por vários outros métodos existem algumas sondas fluorescentes que conseguem ver quantidades grandes de DNA ou conforme eles são estendidos pela polimerase você consegue fazer por gel você faz um gel assim que mede o peso do DNA e se tiver um DNA do peso desejado você consegue ver mas esse não é o foco da questão é só uma curiosidade aí que eu estou mandando pra vocês é isso é assim que funciona o PCR então falado aí você amplifica o fragmento do DNA por exemplo do vírus do SARS-CoV que se você tiver só o que o que o vírus tem você não vai conseguir observar muito bem mas se você fazer um PCR você vai ter uma quantidade astronômica porque é exponencial então quanto mais mais daí você consegue identificar eles por essas outras técnicas agora pra questão a questão é uma questão de matemática disfarçada mas tudo bem bora lá o desenho dos primers os primers são aquelas sequências curtas que se ligam em regiões específicas do DNA é de extrema importância pra técnica de PCR o trecho inicial dita qual sequência em específico será amplificada uma das características mais importantes dos primers é sua TM que é a sua temperatura em que ele se separa da fita dupla ó vamos imaginar que a fita dupla esquentou separou separou a fita pro primer se ligar você tem que abaixar um pouquinho a temperatura tem que abaixar o suficiente pro primer conseguir ligar mas não o suficiente pras duas fitas conseguirem se ligar então calcular essa temperatura de melting point nessa TM temperatura de derretimento do primer é de extrema importância normalmente a gente usa ferramentas de computação mesmo alguns sites existem vários sites que calculam a temperatura dos primers mas se você estiver na pressa ou só quiser ter alguma noção básica existem alguns cálculos simples que a gente pode fazer essa fórmula representa um desses cálculos que funciona bem pra primers mais compridos como o que eu dei de exemplo cada letra representa a quantidade daquele nucleotídeo no primer sabendo disso calcule a sequência abaixo aqui era a questão de contar quantos de cada uma tinha e fazer e jogar na fórmula e dividir que dá o resultado de 58,2 explicando aqui o porquê que o A e o T diminuem eles estão dividindo enquanto o G e o C estão na parte de cima a ligação entre o G e o C é mais forte do que o A e o T porque ela acontece por três pontos de hidrogênio enquanto o A e T correspondem só a duas isso deve ter uma curiosidade a mais pra vocês tenham uma noção melhor não era necessário pra pra questão então quanto mais G e C tem mais fortemente ligados são enquanto o A e o T são mais fracamente ligados então você pode usar essa formulinha pra calcular rapidinho aí se você precisar a temperatura de rendimento a porcentagem de acerto foi até que alta de 48% e a resposta certa é aí 18 um método usado pra expressão de proteínas recombinantes proteínas recombinantes são proteínas externas de um organismo por exemplo se eu começar a expressar uma proteína fluorescente essa vai ser uma proteína combinante porque seres humanos não brilham em eucariotos um desses métodos pra expressar é o chamado vetor viral nele um vírus alvo é geneticamente modificado perdendo a capacidade de reproduzir ou seja você pega um vírus modifica ele pra ele não conseguir reproduzir ele vira basicamente uma sacodinha plástica de entrega pra célula é daí no seu genoma você coloca o DNA de interesse formando assim um pacote de entregas pra célula espeldeira é dependendo isso depende do vírus e da informação modificada codificada né a sua expressão pode ser transiente ou seja o material genético oferecido é degradado com o tempo ou pode ser como pode ser encontrado em vacinas de vetor viral como as que tem aí pro corona de novo e a expressão também pode ser permanente ou seja o material genético do vírus é integrado no genoma do hospedeiro de maneira estável e permanente e perenina como pode ser visto em algumas terapias gênicas que genes defeituosos são substituídos por cópias saudáveis ou seja vamos lá traduzindo rapidinho ao você introduzir um vírus genéticamente modificado essa expressão pode ser transiente ou seja ela acontece por um tempo depois termina ou permanente ela se integra no genoma e o organismo modificado vai sempre continuar produzindo aquela proteína como se fosse dele próprio qual das opções a seguir não corresponde corretamente ao tipo de expressão referente a tecnologia aplicada ou seja aqui a gente vai ter qual vai ser a tecnologia e qual vai ser o tipo de expressão vacina astrazênica de vetor viral contra covid-19 você não vai ter o seu DNA não vai ser modificado pelo vírus pelo vetor viral então a expressão é transiente ela acontece só por um tempo para produzir as proteínas até você conseguir produzir anticorpos depois esse RNA esse fragmento de DNA ou RNA ele é degradado e você não expressa mais a proteína do covid-19 inserção de um gene saudável codificado codificador de insulina em um organismo alvo diabético esse é um exemplo de terapia gênica bem clássica até que é uma expressão permanente ou seja a pessoa ou o animal não sei não vai voltar a ser diabético porque ele vai ser inserido no genoma do organismo diabético inserir um gene de resistência a pesticida no genoma de uma planta também é uma expressão permanente porque está sendo inserido dentro do genoma inserir uma construção de um promotor específico com um promotor específico a um tecido de certo organismo e um gene repórter indicando o local de expressão e é uma expressão permanente isso não é uma expressão permanente porque você pode inserir só para ver onde aquele promotor vai funcionar no organismo e com essa informação depois ele pode ser degradado porque você já vai saber você não precisa que o organismo continue tendo aquele gene repórter eternamente e letra E desligar temporariamente a expressão de uma proteína com o uso de RNA de interferência que é a expressão transiente sim, também está certa porque você está usando um RNA de interferência é uma expressão transiente porque esse RNA vai ser degradado no futuro agora vamos a reta final faltam mais duas versões está acabando gente após realizar a Unipida da Basileira de Biologia Estética estudantes de um colégio de São Paulo decidiram montar um time de ensino médio para participar do Agen a maior competição de Biologia Estética do mundo a ideia deles era montar uma bactéria transgênica que protegesse cães contrapulgas avalie o cronograma de experimentos propósito pelo time a um laboratório parceiro na USP e assinale quais os possíveis problemas éticos de segurança encontrados então aqui nós temos alguns experimentos um cronograma de experimentos propósito pelo time e em próxima slide vai ter alguns problemas éticos para vocês falarem se está certo ou se está errado os problemas éticos que foram apontados então o número um é montagem do circuito genético parte do seu circuito o time pretende usar um gene sintético patenteado por uma grande multinacional para a produção biotecnológica de um antipulgas segunda parte do cronograma é a transformação de bactéria o circuito será inserido em uma cepa não patogênica de Stratilococcus aureus o qual pode ser encontrado naturalmente na pele terceiro passo teste 1 serão feitos testes moleculares de química analítica para verificar se a cepa realmente é capaz de produzir o composto com ação antipulgas usando a estrutura do laboratório parceiro da USP o qual está preparado para manipular organismos transgênicos e por último o teste 2 seria uma vez confirmada que a bactéria é capaz de produzir um antipulgas o time pretende testar diretamente público-alvo para isso planejam aplicar uma solução com as bactérias transgênicas nos cães abandonados que vivem à redonda da cidade universitária juntamente com o chip de identificação assim conseguiram medir na prática os efeitos do projeto tá aí vamos então analisar quais são os possíveis problemas éticos que colocamos para vocês analisarem aí a 1 fala na etapa 1 o time está usando um gene estético patenteado sem a autorização da detente da patente aí eu vou botar lá no slide como vocês podem ver isso é verdade a gente tem aqui um tático genético parte do seu circuito e o time pretende usar um gene estético patenteado olha só patenteado por uma grande multinacional mas não fala nada de nenhuma autorização feita por parte dessa multinacional para o uso desse gene então isso realmente seria um problema ético agora vamos ao segundo apontamento da questão na etapa 2 o time usa uma bactéria patogênica como chassi para sua construção o uso de patógenos é desde aconselhado pois pode levar a infecção das pessoas que o manipulam será que isso é verdade? vamos lá ver opa na próxima aí aí fala aí transformação de bactéria o circuito será inserido em uma cepa não patogênica mas olha só a gente fala aqui que é não patogênica e a afirmação fala que é patogênica o que já tiraria essa parte como verdadeira então a 2 estaria falsa no caso pode passar aí a terceira afirmativa a etapa 3 está bem planejada no entanto é recomendado que os estudantes do time façam um curso de biossegurança antes de começarem o experimento de bancada ou seja no laboratório é realmente verdade para todo tipo de experimento que você vai fazer independente de onde seja é necessário ter um estúdio de biossegurança antes porque tudo no laboratório alguma coisa pode estar contaminada você não sabe se você pode tocar sem luva ou com luva então é necessário você analisar e quais são os possíveis equipamentos de proteção que você poderia utilizar dentro do laboratório dependendo do que você faz então realmente é aconselhado esse tipo de discurso a afirmativa 4 fala a etapa 4 tem séries de problemas éticos entre eles está a falta de autorização para testes de animais que devem ser aprovados pela comissão de ética dos alunos de animais CEUA do instituto onde a pesquisa será realizada essa aprovação exige uma série de documentos de manejo de animais entre outros documentos que minimizem o seu documento em pesquisas científicas aí bota lá um slide aí fala o teste 1 será feito em testes moleculares e de química analítica para verificar se a cepa realmente é capaz de produzir o composto com ação antipugas usando estrutura do laboratório parceira na URP o qual é que ele realmente não fala nada sobre esse tipo de de comissão de ética antes então é muito importante antes de fazer algum experimento animal ou algo do tipo realmente passar por algum tipo de comissão de ética como o seu instituto e independente do que você faça se você for mexer com animal isso é extremamente necessário e é mandatório no caso obrigatório aí pode passar para o próximo slide aí no 5 a etapa 4 apresenta um problema de biossegurança pois a bactéria transgênica seria liberada no meio ambiente sem controle antes de o organismo transgênico ser liberado ele deve passar por uma série de estudos que comprovem sua segurança além de ser aprovado por órgãos competentes como CTN-BO pode voltar lá na etapa 4 eu falo uma vez confirmada a bactéria que pode produzir eu tinha pensando ah tá desculpa gente na anterior eu tinha falado que era relacionado à etapa 3 mas é a etapa 4 tipo você não pode testar diretamente para o público-alvo sem fazer teste de animais antes e sem passar pela comunicação diética e na 4 para isso para a gente aplicar a solução pode botar lá por favor no próximo e realmente a bactéria transgênica ela seria liberada num ambiente sem controle e a gente não pode fazer isso tem que fazer diversos testes para ver se realmente o organismo transgênico ele é ou não é impactante na saúde das pessoas e isso é muito importante e tem que ser aprovado por órgãos competentes realmente para para você conseguir usar e ampliar seu espectro de alvo desse organismo no caso então a única que estaria errada porque realmente falar da dose de bactéria patogênica seria a 2 enquanto as outras estariam corretas porque a 2 seria não patogênica no caso então a alternativa correta seria a D que tem 1, 3, 4 e 5 como corretas e teve uma um postagem acertou bom para uma questão que realmente tem alguns conceitos bem inovadores de 44% e para chegar ao fim então na vigésima questão assista o vídeo do canal do team de biologia sética da USP olha só e responda a pergunta a seguir se puder colocar está acabando gente prometemos olá 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 compostos químicos e materiais biológicos são processados por diversos líquidos e analisados. No geral, é o lugar no qual o trabalho molhado ocorre. Envolve atividades como culturas de células, fisiológicas ou patológicas, e até reações de testes químicos. Considerando os potenciais de contaminação e danos existentes nesse ambiente, o uso de equipamentos de proteção individual ou os EPIs são essenciais, assim como a boa projeção e manutenção do ambiente de trabalho, com controle de temperatura e de todas as medidas de segurança. Já o Dry Lab seria o chamado laboratório seco, isso porque ele não envolve a experimentação de bancada com líquidos ou materiais biológicos. Nesse caso, são os laboratórios de análise matemática e computacional, onde também se fazem modelos e simulações dos experimentos. Eles incluem diversos equipamentos eletrônicos, armazenamento e análise de dados, programação e interpretação de textos. E como tudo isso se aplica ao nosso projeto? Bem, no LARP, a parte do Wet Lab se responsabiliza pelos experimentos específicos de genética e com a manipulação da planta. Já a parte do Dry Lab está focada na caracterização da nossa enzima foca e da nossa construção genética, assim como os projetos de modelagem ecológica, analisando as relações no meio ambiente. Fala aí, tão interessante quanto os laboratórios dos filmes, não é? Obrigado por ter assistido ao nosso vídeo. Não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal. O seu apoio é muito importante para manter a divulgação científicativa. E aí, esse foi o vídeo para vocês, gente. E desculpa pelo eco que eu tinha deixado meu microfone ligado, mas agora está tudo do certo, imagina. Tá. Então. Quando terminarmos de falarmos sobre as questões, a gente fala direitinho, tudo bem? Sobre os estágios para quem ficar entre os dez primeiros. Aí, vocês assistiram o vídeo. E com relação às informações apresentadas no vídeo, assinar a alternativa correta. Letra A. Quem trabalha no West Lab não precisa usar EPIs, equipamento de proteção individual, já que o risco de disposição a micro-organismos e estruturas químicas perigosas é muito baixo. Bom, independente de onde você passa estudo no laboratório, que é o West Lab, é muito importante o uso de EPIs. Mesmo que sejam em ambientes que não tenham muita exposição a micro-organismos, pode ter exposição a diversos outros tipos de substâncias, como foi falado no vídeo. Então, é muito, muito importante esse tipo de coisa. A letra B fala. Os experimentos de West Lab e Dry Lab funcionam de forma separada e não compartilham a informação entre si. Isso é falso. West Lab e Dry Lab, elas são muito complementares. Embora o experimento da Macara seja extremamente importante, o estudo por trás e o estudo de modelagem que a gente faz para tentar entender um pouco melhor o que a gente faz no West Lab, que é um laboratório, é muito importante. Então, a conversa entre esse Dry Lab e o West Lab é extremamente essencial. A letra C fala. O West Lab precisa de uma série de medidas de limpeza e segurança para diminuir o risco de contaminação nos experimentos. Danos aos pesquisadores e ao meio ambiente. Com certeza. Assim como a gente faz na nossa casa, nosso banheiro, nós sempre temos que fazer série de limpeza, tipo uma meta em um laboratório. Então, é muito importante para diminuir a possibilidade de contaminação e também para causar menos danos ao ambiente e aos pesquisadores. A letra D, então, fala. O Dry Lab não é capaz de simular o experimento de bancada de forma a guiar e otimizar o trabalho do West Lab. É extremamente falso porque é exatamente o contrário. O Dry Lab serve para simular o que a gente poderia fazer na bancada e com essa simulação e entender um pouco melhor o processo que a gente faz na bancada, a gente pode otimizar os experimentos. Então, é uma coisa que se conversa e também é usada para a otimização. E a letra E também é falsa porque a letra C está verdadeira. Então, a letra C é a verdadeira com 69% de taxa de acerto. Espero que tenham gostado. Agora, vamos aberto a perguntas e possíveis colocações de todas. Valeu, gente. Vamos ver aqui no chat. Vocês poderiam falar melhor sobre o estágio, os estágios para quem ficar entre os dez primeiros? O Léo, se você quiser comentar. Beleza. Bom, gente, para quem ficar entre os dez primeiros, a nossa ideia é dividir esses dez primeiros em ampla concorrência e os outros cinco em escolas públicas e PPI. Esses dez primeiros vão vir aqui para a Universidade de São Paulo, no campus da capital, para participar durante uma semana com um mini estágio aqui na USP. Esse mini estágio vai ser nos laboratórios parceiros dos nossos orientadores que estão orientando o projeto desse ano. E a gente vai desenvolver com vocês um mini projeto que utiliza todos os conceitos de biologia sintética que vocês estão aprendendo aqui na prova. Então, vai ser bem legal. Espero que vocês se saiam bem agora na segunda etapa para ver como é que vocês vão desenvolver esse projeto aqui em São Paulo. E depois também a gente está pretendendo que os melhores projetos sejam apresentados em um mini congresso, um mini jamborí, para também vocês terem essa emoção de ver como é apresentar um projeto científico acadêmico. Teve outra pergunta. As premiações serão por pontuação ou já tem um número limitado? Então, as premiações serão... O estágio será para os dez primeiros colocados. Já os certificados e medalhas têm um número maior. E como está no Estatuto da Olimpíada, a segunda etapa é uma média ponderada. Então, a primeira etapa vale um e a segunda etapa vale dois. E a média ponderada é um vezes a primeira etapa, dois vezes a segunda etapa, dividido por três. Então, é bom se atentar também ao sistema de contagem de pontos. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Fernanda. Se vocês quiserem complementar também, gente. Tudo certo. Se quiserem mandar pergunta agora no chat, a gente pode ficar alguns minutos aqui respondendo sem problema, gente. Mas espero que vocês tenham gostado da primeira etapa. Foi uma prova que a gente fez em colaboração com bastante outros times daqui do país e de fora. E o pessoal do Científico revisou bastante. O Vital aí sofreu para fazer boa parte da prova. Eu e o Eric. É todo mundo, né? É todo mundo. Sim, é todo mundo. E é isso, gente. Vamos esperar só mais um pouquinho para ver se chegar algumas perguntas. Mas se não chegar, a gente vai encerrando por aqui. Gente, não precisa essa pergunta não, tá? Se tiver algum feedback de prova, se vocês acharam legal, se acharam difícil, fácil. Podem falar melhor. Exato, exato. Podem dar feedback sobre a prova também. Se tem alguma questão que vocês acharam que ficaram muito no modelo. Um modelo assim de ensino investigativo. Ensino investigativo. Se vocês acharam que alguma coisa ficou meio assim e tal, é legal também porque é a nossa primeira vez realizando a Olimpíada. Então, a gente está fadada a fazer alguns errinhos, né? Sim, as próximas edições vão melhorando também com o tempo. Bom, mas eu acho que é isso. Ah, chegou mais uma coisinha. Muito boa a iniciativa da Olimpíada, mas ainda a correção pessoal que vem à segunda fase. Valeu. Bom, é isso mesmo. A gente sentiu falta nas outras Olimpíadas de uma correção oficial comentada, né? Eu acho que o Eric pode até comentar mais disso, que ele era o fissurado com Olimpíadas. Mas a gente sentiu falta dessa correção oficial e a gente acabou achando válido fazer uma do AID. Difícil que sou de outro estado. Então, mesmo se ficasse entre os dez melhores, não teria como ir. Então, a gente está vendo com a Comissão de Cultura e Extensão aqui da USP. Ainda não é certo, então não vou confirmar isso em live, porque a gente ainda está vendo os trâmites burocráticos e também a questão do coronavírus o ano que vem. Acredito que tudo vá voltar presencial, mas como ainda não tenho certeza, não vou confirmar. Mas a gente está vendo com a Comissão de Cultura e Extensão da USP para pagar algumas das passagens para os alunos que são de outros estados que não de São Paulo. Mas isso ainda não está confirmado, mas dá uma esperança para quem é de longe. Mas a gente está vendo com a Comissão. Bom, acho que é isso, gente. Vou despedindo aqui, deixar o pessoal ir almoçar. Muito obrigado para todo mundo que participou. A live também vai estar gravada aqui no canal do YouTube. A gente vai avisá-lo no Instagram também. Então, se tem algum dos colegas de vocês que não conseguiu assistir, que vocês sabem que fizeram a prova, vocês podem mandar para ele também a correção. E é isso, gente. Se preparem para a segunda fase que está chegando aí. Espero que vocês vão gostar muito. Obrigado, galera. Valeu. Obrigado, gente.